E o que, o que que todo amor não dura eternamente? E quando tudo acaba, a gente sente Senti o mundo de vez abandu em mim Eu sei porquê, nosso amor não pode ser diferente Pois sei que a gente ganha, nosso amor pode durar para sempre Então por que não volta, pra que eu possa me entregar Te sentir em mim a vida eterna Quero que o senhor rasga aquela folha do seu livro de casamento Doutor Amaro, eu não posso fazer isso A luz da lei, o seu filho é um homem casado, eu lamento tudo o que aconteceu Quanto é que custa, quanto é que custa pro senhor se livrar desse livro? Vamos, quanto é que é? A questão é dinheiro, é isso? Não, Amaro, por favor, para Não, 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 Teodoro, não Me diga o valor, eu preencho um cheque imediatamente Doutor Amaro, mais uma palavra e eu o denuncio à justiça Ela é minha mulher Eu vou reconquistar a Raquel Eu vou lutar pelo amor da minha mulher Eu juro que vou Desculpa, meu filho Desculpa Meu pai Meu pai Me desculpa Meu pai Não precisa ficar com pena de mim não, Aquiles Quantos aqui podem dizer que se casaram com a pessoa que ama? Eu me casei Obrigado por terem me emprestado a ele Eu vou com você Pode deixar O amor faz coisas Bote o seu uniforme e me sirva como se fosse a esposa do doutor Amaro Não quero ninguém Mãe, não tem ninguém em casa, não tem, não tem Mãe, não tem ninguém Eu vou falar uma coisa, o teu conhecimento de história em quadrinhos, rapaz, é uma coisa impressionante e nunca vi igual Não, as pessoas acham uma completa inutilidade, mas eu não ligo não Tem gente que vive lendo livro de autoajuda É, então ninguém fala nada, né, cara Eu já me inspiro no exemplo Dome-Aranha É isso, cara É isso aí, cara Você tem que seguir em frente Seguindo até o topo do mundo, cara É isso aí, é isso aí Você, me fala uma coisa Eu posso te pedir um favor? Manda Sabe, você tem a chave do escritório do doutor Teodoro na recepção, não tem, não? Eu tenho sim, mas... Por quê? Tu tá afim de roubar dos ricos pra dar pros pobres, não é? É verdade, é verdade É que eu tô com... Eu tô com uma dúvida E eu tava querendo me livrar dela antes que comece a virar um bicho de sete cabeças, entendeu? Pô, mas por que você não explicou assim racionalmente logo uma vez? Vamos lá, cara Paulinho, me dá a chave do escritório do doutor Teodoro O que é isso, Zé? Você sabe que o velho não gosta que entre lá na ausência dele Mas como é que ele vai saber, cara? Tá todo mundo na ilha, naquele tal do casamento Zé... Paulinho, é uma ordem Paulinho, é melhor obedecer, hein? Você tá correndo um sério risco Bom, pelo menos vim dizer o que vocês vão fazer lá Vamos procurar uns esqueletos no armário Aquela família tá cheia de hoje Valeu Entra aí Mãe... Nós não conseguimos conversar direito na sala Se é sobre o comportamento do seu pai, não se preocupe Eu já atravessei tempestades piores nesse tempo todo Eu não sei Um desses raios me atingiu, mãe É bem triste O que importa mesmo É ficarmos juntas, aconteça o que acontecer Mãe, eu tô achando que você tá me escondendo alguma coisa Eu... Eu me encontrei com o Quaresma Antes de vir pra cá E ele sabe que você quem deu o seu dinheiro Seu pai deve ter ido até lá E se eu conheço bem o Teodoro Ele deve ter humilhado o seu eterno rival E que papel é esse na sua mão? É uma prova de que os homens se julgam eternos donos do orgulho Não tô entendendo É um juramento O Quaresma disse que se não me pagarem três meses o que me deve Este documento me dá a posse de tudo que é dele e dos filhos Mas não é isso que meu pai quer? As empresas, os terrenos do Quaresma, mãe É Eu não tinha pensado nisso Pronto Está resolvido Minha mãe me diga uma coisa O meu pai e o Quaresma eram os melhores amigos, não eram? Sabe, Beatriz? O pior é o de aquele que nasce entre dois amigos Ninguém escolhe a sua família Nem sua casa com ambulância Ai, que susto O que que foi? Senta aqui Vou sentar no chão também? Será que alguém pode me dizer o que tá acontecendo aqui? Não, tá demais Vovó Loreta tá contando as histórias Do tempo que Raquel era menina Que aprontava de montão, né? Vovó, conta Puxou a avó, né? Fazer o quê? Falando em Raquel, que inveja Não, a essa altura deve estar viajando em Mua de Mel, né não? Ó O que que é? O que que tem debaixo da cama? Raquel? Mas, e o casamento? Ih, ainda tem chão pra caramba Por enquanto, a avó tá naquele pedaço De que Raquel trouxe tatu pra dentro de casa Conta, conta, conta Um tatu, ué Pra gente Você pelo menos tem ideia do que tá procurando? Uma fita Uma fita de vídeo Alguma E o que que tem essa fita de tão importante? Uma explicação Espero Bom, eu vou pra casa curtir o meu dia de folga Você entrega essa chave pro Pony? Pode deixar Lucas, tenta não deixar nada fora do lugar Porque se o velho descobre Barraco vai tremer Não, não se preocupa não Vou deixar tudo no lugar Boa sorte aí Obrigado, Zé Muito bem, Dr. Todor Onde será que isso guardou? Rapaz, a chave do meu escritório Doutor 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 Mas o senhor não ia voltar a sua manhã? Mas estou aqui Hoje A chave, por favor A chave Boa A chave não tá aqui nesse momento Mas que diabo tá acontecendo? A faxina A faxineira Ela tá lá limpando o seu escritório A senhora não quer esperar um pouquinho aqui? Que eu vou Entende, Lucas Aplide Lucas O que você está fazendo aqui? Responda, Lucas A gente fez uma pergunta O que você está fazendo no meu escritório sem a minha permissão? Eu exijo uma explicação, Lucas E eu também, Dr. Todor Eu sei que meu pai gravou uma mensagem para o senhor E nós dois sabemos que essa mensagem está nessa fita de vídeo É uma mensagem pessoal Você não acha que devemos respeitar a memória de um morto? Ele mandou a fita para mim Não para ficar sendo mostrada para todo mundo Eu não sou todo mundo, Dr. Teodoro Eu sou filho dele Eu tenho direito de saber Mesmo contra a vontade de seu pai? Desculpe, Lucas Mas eu não posso fazer uma coisa dessas Mesmo se eu dependesse disso Para poder viver em paz Mesmo assim Estou com controle remoto nas mãos E a fita no vídeo Por que nós não assistimos juntos? Fora, Jair Coitado do Lucas Tomara que não sobe para mim Rita, Rita Se eu fosse a sua patroa Você ia pular miudinho na minha mão Isso é jeito de servir um chá? Com a dona Leonor Não tem essas frescuras, não Você fez esse chá de má vontade Porque era para mim, não foi? Está um horror Não gostou? Joga na pia Cansei das suas fantasias, Selma Você nunca vai ser a mulher do patrão Nunca Com as coisas que você me contou Que andam acontecendo nessa casa Pode ser que ainda exista uma chance Amaro, eu vou deitar Eu estou com muita dor de cabeça Como quiser Eu vou dar uma passada no hotel Eu tenho que conversar com o Teodoro Antes da reunião de amanhã Você vai chegar tarde? É bem possível Amaro Sim? O que nós vamos fazer com essa situação? Amanhã eu resolvo isso Ainda bem que foi uma reunião íntima Com poucas pessoas Hoje eu agradeço isso Se fosse o grande evento que eu imaginei Seríamos motivo de chacota da cidade inteira Porque para você só importam as aparências E Douglas? Ele é meu filho, Leonor Assim que voltar a pensar Ele vai dar o que essa menina merece E o que ela merece? Uma surra? No mínimo Foi a última vez, Selma A última vez Selma Obrigou a fazer isso Eu prefiro ir para a cadeia Fique quieta E vamos embora daqui Vai, vai, vai Espera aí Rita O que você está fazendo aqui no dia da sua folga, hein? Aceita um chazinho, dona Leonor Acabei de fazer O que você está fazendo aqui no dia da sua folga? Você sabe que uma hora vai ter que enfrentar essa situação, não sabe? Não? Será que não dá pra ser amanhã? Até dá. Mas não adianta nada de há um problema. Ainda mais um problema desse tamanho. Dá uma ajuda. Sabe que eu até gostei dessa história de quando a barra pesa, a gente se enfiar debaixo da cama? Opa! Se bem que se eu fosse levar isso a sério, eu não saia daí debaixo nunca. Não pude, Janine. Não pude o quê? Quando o Douglas me tocou, lá no quarto, eu senti uma coisa tão forte, tão forte, tão forte, que quando eu vi, quando eu dei por mim, eu já tava longe. Já tava no mar. E foi isso que aconteceu. A minha neta mostrou ser mais italiana do que eu. Dona Loreta, eu nunca tinha ouvido falar de uma coisa dessas. Eu, que tinha a esperança de viver pra ver a minha única neta casada. Bem, mas... Pelo que a senhora me falou, isso já aconteceu. Como assim? A Raquel não fugiu depois de todos terem assinado o livro diante do juiz de paz? Sim, mas ela fugiu do noivo. Não, a Raquel fugiu do marido. A Raquel tá legalmente casada. Ah! Marinho, eu não tinha pensado nisso. Não se preocupa, eu vou atender. Casada? A Raquel tá casada. Olá. Posso entrar? Por favor. Quem é, filha? Sou eu, dona Loreta. Eu vim buscar minha esposa. A senhora me desculpa de estar aqui hoje, dona Leonor. Mas é que eu fico nervosa de deixar o serviço no meio. Tava bestando em casa e resolvi dar uma passadinha. Tá bom, Rita. E o senhor Douglas? O pobre deve estar arrasado. Mostrão bom, bonito. Foi horrível. Ele lá com o vestido de noiva nos braços. Arrasado. Arrasado. E a noiva dele fugindo. Ai, Rita. Não tô nem acreditando que isso tá acontecendo comigo. Sabe, aqueles pesadelos horríveis que a gente quer acordar. Mas por que ela casou pra depois fugir? Por que ela não largou dele antes? Que moça mais doida. É. Vai saber o que passa na cabeça das pessoas. Eu amava. Ali, parado, sem fazer nada. O filho dele naquele estado. E ele preocupado com o que as pessoas vão dizer. O doutor deve ter ficado nervoso. Ele é assim. Sempre foi. Só tá preocupado com as aparências. Ai, Rita. Minha vida tá de ponta cabeça. O meu filho lá, largado no altar. E eu... Eu com... Casamento desmoronando. A senhora precisa me contar nada disso, Dom Leandr. Eu preciso. Eu preciso, Rita. Eu preciso desabafar com alguém. Eu... Eu... Eu gosto de você. Eu vou te contar uma coisa que eu não contei pra ninguém. Quer mais chá, Dom Leandr? Não. 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 Tá tudo bem. Eu... Eu tenho evitado o Amaro. Já há algum tempo. Você entende? Eu não sei. Eu não sei por que isso tá acontecendo. É alguma coisa dentro de mim. Eu não sei. Eu sei. É meu marido. Ele tem seus direitos. Mas eu não consigo. Eu não consigo. Ele chega perto de mim e eu não consigo, sabe? Alguma coisa tá acontecendo dentro de mim que eu... Raquel está aqui. Não está? Está, sim. Onde? No quarto. É melhor não falar com ela agora. Deixa as coisas se acalmarem, Douglas. É melhor você voltar em uma outra hora. É. Daqui dois, três dias... A minha neta já esfriou um pouco a cabeça, sabe? Vocês não estão entendendo. Eu vim buscar a minha esposa. Eu não vou sair daqui sem ela. Aqui você também tá nervoso, filho. É nessas horas que os problemas acontecem. Dona Loreta, por favor. Eu preciso falar com a Raquel. Tá bem. Mas ela é minha bambina. E eu vou junto. A senhora pode ficar tranquila, avó. Porque eu não ia fazer nada contra a minha esposa. Contra a mulher que eu amo. Tá bem. Andeão. Deixa rolar, Raquel. Deixa rolar. Daqui a pouco vai passar um vento. Vai tirar essa nuvem escura de cima de sua cabeça. Você vai ver. Tomara. Eu só sei que eu não quero ver o Douglas tão cedo. Eu acho que eu não consegui... Como vai? Eu vim falar com a minha esposa. Só eu e ela. Não, 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 não. Você fica, Janine. Você também, vó. Raquel, eu... Eu acho que a gente precisa conversar. E o que eu tenho pra te dizer são coisas íntimas. Coisas da vida de um casal. Mas nós não somos um casal. Você não entendeu? Acabou. Nós não somos um casal. Acabou. Aliás... Tome isso aqui de volta. Saia, essa porra, minha. Tá vendo? Isso é um sinal. Então vamos chegar de papo e... Vamos pegar as malas, vamos pro aeroporto, porque ainda dá tempo da gente pegar o nosso avião pra o nosso lua de mel no Taiti. Sinto muito, Douglas. Sinto muito mesmo. Mas eu não consigo mais me imaginar casada com você. E nem em lua de mel no Taiti. Deus do céu, quantas vezes eu vou ter que repetir. Nós já estamos casados. Casados. Isso é verdade, Bambina Mia. E na nossa família, olha, nunca houve um caso de divórcio. Fica frio, pavô. Fica frio porque eu não quero me separar. Nunca me passou pela cabeça uma coisa dessas. Eu quero a minha esposa. Ó, quer saber de uma coisa? Eu vou fazer o seguinte. Eu vou chamar a Manuela. A Manuela é advogada. Vai esclarecer essa situação. Tá legal, Ricardo? Tá legal? Tá. É melhor mesmo. Meu amor, pra que tudo isso, hein? Vamos conversar só. Eu tenho certeza. Mas se você quiser eu estar lá fora. Não, vó. Você fica. Você sabe que eu poderia chamar o segurança pra tirar você daqui, não? Você entrou no meu escritório sem ser convidado. O senhor tem todo o direito de fazer isso. Então faça. Ah, mas não precisamos chegar a isso, Lucas. Eu sempre tive muita consideração por seu pai. Por isso eu peço. Esquece isso. Essa fita. Uma fita especial. Que tem coisas que só interessam e dizem respeito a mim e ao compadre Leonel. Não! Deixa eu só aperter o botão. Pra projetar a fita. Se o senhor não quer que eu assista, eu não vou forçar uma situação. Você fez bem o dinheiro desse imóvel, Lucas. Mas tem uma coisa que tá me queimando por dentro. Doutor Teodoro, o senhor sabia da péssima situação financeira do meu pai? O senhor não se dispôs a ajudar um amigo de uma vida. O senhor não se dispôs a ajudar um amigo de uma vida. Essas coisas de justiça no Brasil são demoradas, meu filho. Você nunca viu daquelas reportagens que dizem que tem um monte de gente que já cumpriu pena e que ainda estão presas? Já. O senhor acha que vão fazer isso com o Leo também? A Manoela vai saber agilizar. E eu não vejo a hora do Leo estar novamente aqui em casa. Pra gente se reconciliar, pra gente começar de onde parou. Você é que não parece muito animado, Josué. Claro que tô, claro que tô. Lógico que eu sinto muita falta do meu filho. E eu quero esperar de coração aberto. Eu também tô precisando dele aqui. Eu preciso de um irmão homem, né? Ele precisa me ensinar umas coisas. Que coisas? É, papo de homem, né, mãe? Ah, Cacá, toma jeito. Você ainda é muito criança pra viver com esse papo de homem. Depois tem seu pai aí. Ele pode te ensinar o que você quiser. Ah, pai, não vale. A gente não tem liberdade pra discutir certas coisas. Certas coisas, certas coisas. Tome isso aí do milhão que a encomenda, hein? Bom, eu vou trabalhar. Em pleno domingo, Josué. Mas fica em casa hoje, afinal você trabalhou a semana inteira. Bem que eu gostaria, Gui. Bem que eu gostaria. Mas eu não posso fazer isso com o expedito. Ele tá me esperando. Amanhã eu quero saber que certas coisas são essas, viu? Tchau, meu filho. Tchau. E aí, o chá acabou. A senhora quer que eu faça mais? Não. Não, obrigada, Rita. Acho que eu falei tanto que eu tomei esse bule de chá todinho. E vai dar uma vontade de fazer xixi? Desculpa. Não, vai dar mesmo. Obrigada por você me deixar falar, querida. Por deixar desabafar. As ordens do meu amor. Bom. Eu vou tomar um banho, tentar descansar um pouquinho. Você me faz um favor. Você tranca a porta quando sair, tá? Pode despreocupar. Eu cuido de tudo aqui. Obrigada, querida. Até a próxima, por favor. Ai, que maravilha. Eu não podia ter escolhido o dia melhor pra vir aqui. Não sei por que o baixo astral tá correndo solto nessa casa. Pacho astral? Pois o meu astral tá alto, altíssimo. Ai, como a vida pode ser boa. Por que tanta felicidade, hein, Selma? Logo, logo você vai saber. Tchauzinho, Rita. Será que ela tá prontando, hein? Vindo dessa aí, boa coisa que não deve ser. Casada? Raquel, não há dúvidas. Você e o Douglas estão legalmente casados. E nunca houve um caso de divórcio na nossa família, hein? Não, e eu não vou me divorciar. Ponto final. Isso tá fora de questão. Gente, vamos deixar os dois sozinhos, por favor. Não, 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 não. Quem sai daqui tem que ter um jeito. Bom, tem anulação. O quê? Deixa ela falar. Como é que é esse negócio de anulação? Eu vou lá no cartório de que não quero, que quero cancelar tudo e pronto, é isso? Não, tem que ter um motivo. Nossa, eu tenho um motivo. Não, mas calma. Pela lei só são aceitos três motivos. Tá, então manda, Manuel. Bom, pode ser porque o parceiro é homossexual. Não é o caso. É o que eu diga. Eu não tô acreditando que isso tá acontecendo. Tá. E o segundo? Um dos dois ter cometido crime inafiançável antes do casamento e ter sido condenado. Não, não. Ele não tem jeito de mafioso. E por último, o casamento pode ser anulado se não houve a consumação. É isso. É isso o quê? Não houve consumação no casamento. Não houve consumação porque você fugiu. Não grita com a minha neta. Por favor, me dê um minuto a sorte com a minha esposa. Raquel. Raquel, eu acho que você deve isso a ele. Tudo bem. Vamos embora, gente. Vamos, vamos, vamos deixar os dois sozinhos, papo. Por favor, manda ela. Vovó. Agora é entre nós dois. Doutor Teodoro, eu... Eu só queria entender. Se o senhor sabia que meu pai tava quebrado, tava falido, por que o senhor não ajudou ele? Até parece que você não conhecia seu pai. O compadre Leonel era um homem muito orgulhoso. Eu tentei, mas ele recusou qualquer ajuda. Tinha que ter assistido. O senhor sabia como aquela fazenda era importante pra ele. Era a vida dele. Eu sabia. Mas quando uma pessoa recusa, como é que faz? Ou te obriga? Ele faz forçar? Pela fazenda ele teria engolido esse orgulho. Não. Ele queria vencer a dificuldade sozinho. Infelizmente, deu no que deu. Uma tragédia difícil de esquecer. Eu nunca vou esquecer disso, doutor Teodoro. Tenha certeza. Mas você precisa. Precisa, rapaz, tocar sua vida pra frente. Eu e você fizemos todo o possível. O senhor fez o que pôde pra ajudar meu pai, não foi? Eu fiz tudo que estava em minhas mãos. Por licença. Estou atrapalhando alguma conversa particular? Nós terminamos aqui, não é, Lucas? Não sei o que o senhor está dizendo. Siga meu conselho, rapaz. A onda da vida não anda pra trás. Taca sua vida pra frente, Lucas. Não é da sua conta. Mas é melhor essa cara. Vê se esquece o bexame do casamento do seu filho. Se concentra em algo útil. No trabalho, por exemplo. Ah. Trabalho. Precisamos encontrar uma estratégia para reunir com a doutora Darcy. Ela é um osso duro de roer. Eu e a um ouro. Eu e a um ouro. Tá. Eu e a um ouro. Não vai ser acostumado. Eu e a um ouro. Eu e a um ouro. Eu e o prazer. Eu e o pr liquids. Obrigado. 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 Acabou, amor. Eu saio daqui agora e você não vai me ver nunca mais. O que aconteceu com aquilo tudo que você dizia que sentia por mim? Era mentira? Acabou o nosso casamento por uma besteira que eu fiz? Por uma coisa que, na verdade, nem chegou a acontecer? Onde é que está a tua capacidade de perdoar, Raquel? Raquel, me responde. Responde, responde olhando meus olhos. Você não me ama mais? Por tanto tempo espere Pra encontrar alguém como você Mas eu não me ama mais